E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Lohgad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. O Lohgad aqui tem evolução, hoje você não conta com a sorte, falou rei Jesus perdeu e virou um megazô. Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade, eu que abri as luzes e lembrou pela metade. Sem Rock Lee e nem Madara agora você quer comparar, então você fica puto, você só pode jubante, me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, pode ficar forte se for, lembra de Wally é meu. Abri o meu coco, você é indelinquente, abri o meu coco, injetei ideia na minha mente, seu pulpo. Você vai falar que é o Naruto, pensamento com curuto, falsificado é boruto. Injetando ideia que a gente é interessante, da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática vacilão, da aldeia que eu vi, não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Nessa batida, vim campeão, cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida, e do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas, e no mesmo ano de direito a ser letido. O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas, e do CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas. Boa! 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 Olha o que esse cara fala, mano, repara, fiquem de lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe que eu ando bem, você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome Você sabe que eu ando bem, você é todo visualização Minuto cante, ninguém deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu Mano, isso é mentira, você sabe como é que eu faço, que é bem Bem, quem conhece até sabe do grito, Dudu, você não pode com a gang Vem, 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 vem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Diz-se o cara que cê é conhecido como quer, compara-do comigo Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu tô pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a Atlântica pagou meu, posso adivinhar o seu estado aqui pra te matar Se inscreva no canal, deixa eu me prescrever todos os vídeos e fazer notificações, rapaziada, tamo junto sempre Eu acho que lá cê era compromisso, já que cê só tinha que sarrar o pedão Se sentir um trapista, favelado, mafazão Mas hoje você perdeu, cuzão No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, é o pato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso meu ganho que você não tá entendendo Cê agata te espancando, e geral tá vendo E olha que nem a montagem do minigame Os homens subiu essa choque de 10 mil volts Você a cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat Ficou com a sua casa pela favela, ou não Já que você é só pobre, cê não passa de um cruzado Demorou, eu vi os cria, e corre igual boat Depois eu fui palagem, e peguei minha colt Cê não aceita, peguei os caras, pagamos de mal E aí, subiu palagem, pegou sua colt E se fudeu, virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu, pegou no mic, deixou um corpo pro chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto Eu queria pegar tu inglês Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte, porque cena é bom Mas sabe por que eu que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas Mano, você quer que não fala nada Mas sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado, e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando é assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatmate O próprio beatmate é mais prozão Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exageram nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Fruit Loop Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte Pau no fundo do hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso que cê é Patrick Estrela Tu tu joga a faca E é por isso que eu fator Tá, tem cor Pode vir com esse ódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro Eu falo merceira, mas o que nem se passa De uma traseira Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você nem hip-hop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas A cada vez Lecomo Mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela No abonoz com inveja nos outros Você quer a revolta? Mas agora mano joga o praga Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevo no querido diário De novo eu tomo uma surra, por tu As melhores batalhas aqui no canal do nosso jogadeiro, faz eles, se inscrevam no canal, tive sininho, é nóis Leva para o candy, sabe que o Dudu é freestylero? A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Diz o salário, falta pra vida aqui, o Dudu tá mandando te puxar Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tem uma antena, tipo até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal, sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal